Como nós temos feito em algumas ocasiões, hoje nós também falaremos aí de eleições, porque neste ano de 2024, 5.465 municípios brasileiros, que estão distribuídos pelos 26 estados, escolherão seus prefeitos e vereadores nas eleições que serão realizadas no dia 6 de outubro. O Todo Dia e a Agile Pesquisas têm realizado um levantamento com os eleitores de diversas cidades de nossa região, trazendo um panorama do cenário de preferência de voto com os nomes que estão colocados como pré-candidatos por suas agremiações partidárias e deverão ser confirmados em convenções que serão realizadas a partir desta segunda metade do mês de julho até a primeira semana de agosto. Mas o xadrez eleitoral já começou a ser jogado e hoje você conhecerá a pesquisa de intenção de voto realizada com os eleitores de Americana e que apresentamos agora. Na pesquisa Todo Dia Campinas Sampiágile no voto estimulado, o atual prefeito Chico Sardelli do PL tem 50,3%, Omar Najar do MDB 20%, Giovanna Fortunato do PDT 15,7%, não votariam em nenhum dos candidatos 9,3%, não sabem ou não responderam 4,7%. Como em Americana não haverá segundo turno, pois o município não possui mais de 200 mil eleitores, o atual prefeito de Americana larga na frente na pesquisa de intenção de voto estimulado e conquistaria um segundo mandato se as eleições fossem hoje. E lembrando que neste primeiro cenário o nome do ex-prefeito Omar Najar surgiu como um possível pré-candidato. Mas num outro cenário em que o Omar não aparece, que não tem aí a confirmação de sua candidatura, a intenção de voto estimulado mudaria. Neste quadro ficaria Chico Sardelli com 59,8%, Giovanna Fortunato com 21,6%, nenhum candidato 14,2% e não sabem ou não souberam responder somariam 4,4%. Também quando analisado o quão forte é a decisão do eleitor, a chamada convicção de voto, o pré-candidato e atual prefeito Chico Sardelli é quem demonstra ter o eleitor mais decidido, apresentando 83,3%, enquanto que o eleitor de Omar demonstrou 70,8% de certeza no seu voto e apenas 64,8% do eleitorado de Giovanna Fortunato mostrou-se firme na escolha de seu nome. Outro fator importante para ser considerado e melhor estudado é o índice de rejeição que mostra a possibilidade dos eleitores em considerar votarem um nome em prejuízo de outro, sobretudo os indecisos e aqueles que não souberam ou não opinaram. Vamos acompanhar. Na pesquisa Todo Dia Campinas, Samp Agile, Giovanna Fortunato, PDT, tem 45,8% de rejeição, Omar Najar, do MDB, 23,6%, Chico Sardelli, do PL, 18,7% de rejeição. Não rejeito nenhum dos candidatos, 14,9%, não sabem ou não responderam, 7,3%. Também nesta condição, o atual prefeito Chico Sardelli é o que apresenta um melhor resultado, sendo aquele que tem um menor índice de rejeição entre os eleitores e assim tem melhor potencial para a atração de votos. Mudando agora um pouquinho, analisando quais seriam as áreas prioritárias quando perguntado aos eleitores, para a próxima gestão, quais seriam as áreas prioritárias que o próximo prefeito deveria projetar maior atenção. Este foi o resultado. Na pesquisa Todo Dia Campinas, Samp Agile, as áreas prioritárias para a população são saúde com 48,1%, abastecimento de água 19,3%, educação 10%. Então, como visto, o levantamento mostrou que 48,1% dos que responderam consideram a saúde o segmento mais importante e aquele que a administração municipal deveria priorizar seus esforços para manter a qualidade de vida da população. Na sequência, o eleitor americanense aponta o abastecimento da água como prioridade com 19,3%. Questionados sobre a atual administração, como ela tem se saído, a maioria do eleitorado mostra aprovar a gestão Chico Sardelli. Vamos acompanhar. A pesquisa Todo Dia Campinas, Samp Agile, também perguntou aos eleitores a classificação da atual administração. Ótima, 8,6%. Boa, 38,6%. Regular, 39%. Ruim, 5,5%. Péssima, 7,10%. Ou seja, 66,2% do total do eleitorado mostrou-se satisfeito em algum grau com a administração, enquanto que 27,3% reprovam a gestão do atual prefeito. Foram entrevistados 450 eleitores moradores de americana maiores de 16 anos entre os dias 9 e 13 de julho. Foi utilizada a aplicação de um questionário estruturado com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro dessa pesquisa é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi custeada pelo Todo Dia, Rede Cidade Americana, com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número SP03097-2004.